Olá, esta é a Mercês. O Mercês tinha diagnóstico de tosse palpebral bilateral, era severo, fez a cirurgia ontem e nós já há algum tempo que procurávamos uma solução para este pequeno problema. Estava com a sua coluna comprometida, o bem-estar não só nesse nível como também a nível da visão e começámos pela busca. Encontramos o Dr. Ramon Medel que utiliza uma técnica menos evasiva ao longo do tempo, uma vez que ela é operada uma única vez. Passou muito bem, a cirurgia e o pós-operatório foi bastante tranquilo, não só durante a fase depois da operação, como também durante a noite. A experiência foi muito boa até aqui e todo o conselho que deixo às outras famílias é que procurem, busquem uma solução. A nossa esteve aqui e é sempre importante nós pensarmos que tudo aquilo que nós façamos para os nossos filhos hoje vai se refletir no dia da manhã. A Mercês já tinha essas duas áreas comprometidas, a visão e as suas costas, a coluna, a ficar com alguma deformidade ao longo do tempo. É o conselho que deixo a toda a gente. Não temam, não tenham medo, é uma cirurgia super simples e é algo que acho que vai ser bom tanto hoje como no futuro para a qualidade de vida deles.